Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Para vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Para vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês, seja roupa para você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Lésbicas fazem escândalo em shopping após serem abordados por segurança quando estavam se beijando. Ah, legal, né, cara? Pode ficar aí na lascivia, podem ficar se beijando, trepando. Se tivessem trepando lá no banheiro, que fosse dentro do banheiro do shopping, o nego pegasse, ia dar merda. Iam falar que é preconceito, é isso? Esse é o final? Vamos falar que o cara foi preconceituoso? O shopping em Niterói recebe gritos e ofensas por abordar... Olha lá, olha os NPCs. ...mulheres que estavam se beijando, alegando que o ambiente é familiar. E eu não tenho medo de você! Olha isso, olha isso, ó. Isso aqui é 83 de QI, ó. E o cara tá posturado, hein? Seu debochado, estão se pegando, estão se pegando lá no meio do shopping, ambiente de família, de criança. Você tá andando com seu filho dentro de um shopping, seu filho e sua filha de mãos dadas com você, você vê nego se pegando lá dentro do shopping. O segurança que é o debochado. Ó, tá de parabéns, viu? Mente lavada com sucesso. Às vezes eu me pergunto o que um cara mal faria numa situação dessa. O cara tá calmo e posturado, hein? O cara tá calmo e posturado, hein? Tô aqui na Europa. O fuso horário atrapalha, mas mesmo assim assisto o end-off. Cheguei, Iaga. O que tá rolando? Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Muito obrigado aí, cara. Obrigado por acompanhar a live. Tamo junto, irmão. Tamo vendo aqui uma fraude, né? A fraude diária, irmão. A fraude do Brasil. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Se você for só o hétero que tivesse ali, você não ia fazer nada. Você é homofóbico. Merda. Filma minha própria. Vou filmar. Você é homofóbico. Por que você mente? Ele tá escondendo o que ele já. Ele é homofóbico. Ele não tem nem coragem de mostrar o próprio nome. Rapaz. Parabéns pro segurança. Posturado, equilibrado. Não aumentou nem a voz. Sendo que ele poderia aumentar se ele quisesse. Porque estavam gritando na orelha dele, né? Não aumentou nem a voz. Só que é capaz ainda... Agora, veja que absurdo. A gente vive num país onde o poste mija no cachorro, né? Você não pode fazer aquilo que é certo. Pras pessoas é natural. Você pode ficar se pegando no ambiente de família. Fica lá. Tá se pegando, pô. Né? Bacana. É capaz ainda do shopping ter demitido o segurança. Eu não duvido nada. Por quê? Porque pega mal pra empresa. Ah, porque tá na internet agora, ó. O escândalo. Capaz de ter demitido ainda o cara. Olha que beleza, ó. Aí eu te pergunto. No Brasil, vale a pena ser certo, honesto ou vale a pena ser vagabundo? E aí? Como é que um cara desse fica? Cara, eu nunca, nunca andei dentro de um shopping. Nunca vi ninguém se pegando dentro de shopping. Ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Ninguém. E eu vou pra shopping desde... Puta, eu sempre fui pra shopping, cara. Com a minha mãe, quando o meu pai era vivo. Com a minha namorada. Sempre fui pra shopping. Nunca vi nada disso, cara. Porque as pessoas têm bom senso. Guilherme Boiadeiro mandou cinco reais. Cara. Michael Custer morreu e a Cid... Que piada. Que piada. Tesla foi ticeiro, mandou cinco reais. Depois você acha ruim quando o pé de mosca aparece na live. Toma mamada. Olha esse moleque altamente patérico, ó. Elas iam gritar se ela tirasse a manga pra fora. Ai, meu Deus do céu. Cara, que sociedade patética imbecil que virou a sociedade brasileira, cara. Aonde que tá certo, cara? Você ir num shopping e ficar se pegando dentro de um shopping. Meu Deus, cara. O que que isso tem a ver com conduta sexual? Isso não tem a ver... Isso tem a ver com bom senso, com respeito, com educação. Pelo amor de Deus. Ai, caramba, viu? É a lascivia total. É isso, cara. É, assim... É inacreditável, cara. É inacreditável. Eu fico enojado. Xanão, qual lugar recomenda eu fazer tese de QI? Nenhum. É só você se lembrar que a Anitta, segundo o Harvard, tem 140 de QI. E você, brasileiro médio, tem 83. Ai, que vergonha. É true? Não. É brincadeira. A Anitta foi pra Harvard. Feio teste 140 de QI. Tá bom pra você? Nunca foi tão fácil ter um QI alto, hein? Eu não vou pôr com mais o teu nome. Mais o que você fez. Covarde. Você é um covarde. Você é. Mostra quem você é. Tá com medo? Tá com medo? Você tá com medo de perder desemprego? Tá. Chega na agulha. Não. Eu não tenho nada. Não. Eu não tenho nada. Fashion. Se o segurança foi demitido Do serviço dele Pode ter certeza que ele vai arrumar coisa melhor Tomou a atitude correta e se manteu posturado Esse ano escreve Espero que a empresa reconheça o trabalho do segurança E o defenda diante das mídias Ah, não sei se a empresa vai fazer isso aí não Ele foi demitido? Foi mesmo? A empresa não quer saber disso aí não A empresa só quer saber de ficar bem na fita Tudo um bando de corrompidos também É isso aí Perdeu duas clientes e ganhou várias famílias É isso aí Nossa, que vergonha, cara Que vergonha Mano, olha o que é Olha o que é a mídia BR, cara Olha isso aqui, velho Professor é demitido após beijar aluno de 14 anos Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, cara Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai todo mundo tomar no cu Bando de filha da puta País de merda Bando de malditos Olá, boa tarde a todos meus jumentinhos Eu quero dizer que tem medo do super sandal O mundo não precisa de cartucho e de carabina O mundo precisa de... O mundo precisa de duas bombas atomicas Vocês são merdas O mundo está contaminado de altacruz Satanistas, gatos e puniteiros Estão ficando ansiosos e espero que sim Vocês têm que escutar A geração esta decaindo cada vez mais As mães de vocês Só não colocam desinfetante na água de vocês Porque irão acabar mais A vida dela, desde que você nasceu Há-te o diabo de desgosto de você Agora, mais um recadinho para vocês Quando Deus te desenhou Ele estava sem borracha O lápis escorregou e nasceu Essa desgraça Agora mandem um Biblicão nessa merda Biblicão! Que nojo, cara E mais podre ainda é essa bosta Dessa emissora de televisão Que compartilha, divulga Uma merda de uma matéria Transforma isso em matéria Manchete Bando de Lazarento Nossa Ai, caramba Ainda bem que a ruxa está voltando, cara Salve super, estou criando um canal de memes Pode divulgar? Ô, louco E aí, pai? Tu tá? Esse aqui é o site de produto que você está vendendo, seu merda? Onde? É assim que você vende produto? O último herói da terra Vamos diferenciar? Vamos Vamos Souscheid E aí E aí E aí E aí E aí E aí